...inédita no Show Club, é o show desse domingo. Pois é, hipótero coreano fazendo uma matéria aqui no Brasil. E assim, você me pergunta para os brasileiros, não é nós brasileiros, né? E assim, você toparia? Três perguntinhas rapidinho? Pode ser, pode ser. Você pode ficar aqui do lado dele? É. Ele só vai fazer uma chamada para a TV lá na Coreia e a gente já começa. Ah, nós estamos em韓国. Em韓国, o Brasil está em韓国. O seu nome é o que é? Seu nome? Emerson. 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 Emerson aqui tem que comer, assim, chum-chum-chum pampang e comer, e comer, e comer. Você só está na carcaça, ele está falando. Só a carcaça. Ele não falou isso. Falou. Ele não falou isso. Não. Ele só falou, mas vamos continuar. E então, o que você Wheeler acha que você está com a식a e o que você está fazendo? A carinha estragada, cara. He 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 e he 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 he. Podemos ir para a última? Você está me che he 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 he. Então, o que é que alguém está fazendo? O que é que você está falando? Então, o que é que eles estão falando? Como você está fazendo porno? Pura-se? Não! Ele está falando! Porno! 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 Então, o que é que você está falando? Qual é o seu nome? Wallace! Wallace! Você está alimentando. Você está bem magrinho. Então, eu sempre fico com um hongos e tal como se você. Você consegue cada um. Você consegue comer chocolate? Tudo bem? Está falando que você parece uma vomombriga seca! O que você está fazendo uma entrevista aqui? Calma aí, vamos. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não briga. Ele vai falar a última pergunta. Não briga. Como você se sente com essa cara de chifrudo? Chifrudo por quê? Você está de brincadeira com a minha cara. Não briga. Não briga. Chifrudo. Não briga chifrudo. Chifrudo. Não briga. Chifrudo. Chifrudo. Não, ele está falando. Chifrudo. Fala uma coisa para mim. Você não conhece ainda o nosso canal no YouTube? Olha aqui, clica aqui e você vai conhecer as melhores pegadinhas e conhecer a programação e os bastidores da RedeTV.